Vamos falar agora sobre roteirização. Tem gente velha que é piradaça, que diz, bicho, eu não vou conseguir, eu preciso decorar o que eu vou falar, o que eu vou decorar na minha reunião, eu preciso decorar o que a pessoa pode perguntar, o que pode falar, e aí começa a ficar doidona. Bicho, eu quero te dar aqui algumas dicas que são importantes. Claro que você tem que roteirizar algumas coisas, sim. Existem métodos pra você reatorizar? Sim. Tem gente que só roteiriza e vai falar? Sim. Porém, tem situações que não dá muito bem. Então vamos supor que alguns exemplos, você vai apresentar um TCC, você pode roteirizar? Pode, mas se você não trindar muito bem, não souber de qual é salteado, fica parecendo um robô, fica meio mongol. Porém, TCC é aquela coisa, você pode apresentar falando bem, falando mal, você vai ser aprovado. Ninguém é reprovado em TCC. Porém, o grande detalhe é, quando a gente fala em relação a clientes reais, quando a gente fala em relação a ganhar dinheiro, quando a gente fala em relação a ir para reuniões, é importante que você saiba realmente impactar. Então, não basta apenas você decorar algumas coisas, você precisa também estar improvisando, e você precisa ter o domínio total do conteúdo pra isso. Então, primeira coisa, galera, bem importante em relação a sua oratória pra você melhorar, é você predominar bem aquele conteúdo. Você pode me ver aqui falando bem, com a destreza desenrolada, porém, eu estudei. Eu estudei antes de vir aqui falar. Aí você faz, ah, Diego, mas eu estudei também, eu não consigo falar tão bem. Estudou pouco. Você precisa saber bem daquele conteúdo. Ele traz pra frente, ele traz pra frente, ele traz pra frente, ele traz pra frente, ele traz pra trás. Se eu perguntar pra você, olha, qual o seu nome, aonde você mora, qual o nome dos seus pais, fala pra mim da tua família. Você fala. Não tem problema. Não dá branco. Não dá branco no teu nome. Não dá branco no nome do teu pai. Não dá branco no nome da tua mãe. Porque você sabe. Esse é o grande detalhe. Se eu perguntar pra tu, quanto é 10 mais 10, 20 mais 20? Você sabe. Porém, a maioria das pessoas dá uma olhada no texto ou faz assim, ah, hoje eu vou me preparar. Eu jogo uma pressão gigante sobre ela e pronto. Acho que simplesmente assim vai acontecer. Não é assim que vai rolar. Então vamos falar sobre roteirização. E existem aí muitas maneiras de você preparar uma apresentação. E é importante descobrir, é claro, a que mais combina com você. Uma das primeiras decisões importantes, de preferência, é você pensar no seu estilo. Em quem você é. Você é daquela pessoa que prefere escrever todo o roteiro pra ler, decorar e aí, enfim, combinar alguma dessas coisas? Você é daquela pessoa que gosta de ler, 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 ler pra sair no negócio decorado? E eu particularmente não gosto. Por quê? E se eu for decorar e eu começar a falar e notar que eu não tô seguindo o script, eu fico nervoso, velho. Eu começo a errar. Eu erro muito mais se eu tentar decorar do que se eu for falar no improviso. Isso aí é o grande detalhe. Ah, Diego, mas tu fala no improviso, tu fecha o olho e fala. Claro que não. Eu estudei antes, velho. Eu sei ali o ponto A, B, C, D. Eu defini. Olha só o que eu falei antes. A minha linha mestra, qual o conteúdo que eu quero traçar e eu vou trabalhando em cima dele. Eu até coloco algumas filas. Coloco na mão o tema 1, 2, 3. Feito do Bolsonaro, né? Coloco, escreve aí na mão. Enfim, coloco alguns tópicos. Então, pra mim fica mais fácil. Porém, olha só, tem gente assim como eu, olha aqui, ó. Que prefere ter uma estrutura claramente desenvolvida e fala na hora sobre os pontos a tratar. Então, é claro. Porém, tanto uma quanto a outra exige treino. Ah, Diego, tu já trabalhou com motorização? Já. Porém, foi involuntário. Eu já dei tanto uma palestra que se chama Como conseguir ter a primeira estágio sem ter experiência Que eu sem ela, de cor e saltear De frente pra trás, sem tirar nem pôr Ah, Diego, mas e aí tu decorou a palestra? Veio? Claro que não! Simplesmente eu notei que depois de repetir tanto Eu já sabia fazer ela roteirizada Mas eu não roteirizei pra depois ir falar Eu simplesmente aprendi Fazendo, fazendo, fazendo E ficou automático. Beleza? Então, eu vou dar aqui algumas dicas pra vocês Óbvio que eu recomendo Escreva a sua apresentação Escreva a sua reunião Escreva a sua palestra Escreva o seu TCC Porém, qual o detalhe? O primeiro erro da galera Quando você escreve no seu computador Ou no Word Ou no caderno Nós nunca falamos como escrevemos Esse é o primeiro detalhe Você escreve de uma forma mais formal Você escreve de uma forma, enfim Mais coloquial E quando você vai falar Você vai falar de uma forma diferente Então, é importante que depois de você escrever Você leia E não é leia Você sabe o que eu tô falando Você tem que ler em voz alta Pra você sentir como você tá falando Pra ver se tá rimando ou não Pra ver se faz sentido Aquilo que tu escreveu Então, essa é a primeira dica Se é um pulo no gato Que o Diego tá falando aqui pra tu Daí você vai organizando Se você puder ter um local Onde você vai poder Enfim Apoiar o seu texto pra ler Ter uma tribuna Coisa nesse sentido Velho Imprima com as letras grandes E deixe bem espaçado Beleza? Porque senão Quando você bater o olho Você não vai conseguir Entender o que você anotou Ali se ficar aquela letra pequenininha Esquece É melhor nem ter Que vai te deixar nervoso Porém Um outro detalhe é o seguinte O segredo De você roteirizar É você não parecer que tá recitando aquela palestra Você precisa viver Então, se você Por mais que você decore Você precisa decorar ao ponto Que você não vai tá notando Não vão notar que aquilo é decorado As pessoas conseguem sentir a emoção Seu único objetivo É chegar ao ponto Em que lembrar as palavras Deixa de ser um esforço E você pode usar o tempo da apresentação Pra passar a paixão E a expressividade Pros seus ouvintes Você deve dar a impressão De que está expondo as ideias Pela primeira vez Então, velho Você precisa de verdade Treinar Fazer Repetir Diversas e diversas vezes Se você quiser decorar Vai ser muito mais trabalho Vai ser muito mais difícil E se você não tem tempo Eu não recomendo Sério Vai dar merda Você vai ficar nervoso Pra cacete E vai fazer uma apresentação Bostial Mesma coisa com reunião Você vai ter reunião Com o cliente Você vai mostrar o valor Eu recomendo sim Que você treine 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 muito, velho Quanto mais você treina Quanto mais familiaridade Você tem Mais fácil vai ser Beleza? Tem aqui um estudo Do Dom Gilbert Professor de Harvard Beleza? Que ele aconselha Seus alunos A fazer primeiro Sua apresentação Como eu falei Diante de um gravador Então fale Primeiro fale Para o gravador Depois transcriva E por fim Use a transcrição Como primeira versão Da palestra Porque olha só Porque quando se escreve A pessoa é levada A usar palavras Frases Estruturas e ritmos Que ninguém usa Na fala espontânea Então primeiro Fala com o seu gravador Fala Pensa Estrutura em tópicos E fala 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 Para o gravador Depois transcreve E aí você consegue Estar organizando Da melhor forma possível Não faça o contrário Não escreva Para depois Enfim Fala Fale para transcrever Esse é um outro Pulo gato Se você passa Muito tempo Dirigindo Malhando Correndo Qualquer coisa Pode considerar A possibilidade Ver que massa De gravar Sua apresentação E depois ouvir Volume baixo Tentando se antecipar A gravação Depois tenta de novo Na velocidade maior O importante É ser capaz De recitar a fala No todo Da velocidade normal Por exemplo Meu filho Guilherme Tem dois anos agora E sabe os episódios Da Peppa Ele se antecipa Em tudo Véio Isso é gênio Ele consegue Falar Tudo que a Peppa Fala O George Fala Mamãe Pig Fala Papai Pig Fala Antes Gente Ele é gênio Não Ele já viu A Peppa Zerou lá A série da Netflix Umas mil vezes Repete 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 Mas isso não É profissão Mas isso não é profissão Não vai ser Locutor de Peppa Mas a minha dica Para você é Repita Repita Quando você conseguir Fazer isso Sem dificuldade Dar a sua apresentação A velocidade normal Se tornará Uma ação automática E você pode focar 100% Na espontaneidade Na expressividade Você precisa Ficar Focado Em como você vai passar Não no conteúdo O conteúdo tem que ser automático Beleza? E Para você que quer trabalhar Com palestras Com Apresentações Com reuniões Que não são roteirizadas A minha dica Para você é Vou dar aqui A dica real A prática Aqui O segredo Antes de você sentar Por exemplo Eu tenho uma palestra Para fazer Daqui a dois dias Em Dourados Mato Grosso do Sul Um tema que eu nunca dei Por exemplo Compatilização de projetos Faço muita aula Sobre isso Manjo muito Mas nunca dei Palestra O que é que eu faço? Os dias anteriores Eu começo a pensar sobre Pensar sobre Vou ter reunião Com cliente Pensar sobre Pensar Sem escrever Merda nenhuma Só pensa 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 Tá dirigindo Tá malhando Tá no crossfit Vai pensando Sobre aquilo Vai tendo ideias boas E vai pensando Anota algumas No seu bloco de notas Manda para você mesmo Mas só pensa Depois Para ali Dois, três dias antes Começa a topificar Topificar Depois pega teu gravador E começa a conversar Consigo mesmo Começa a levantar Aquela bola Começa a conversar Depois você vai transcrever E pronto Você vai ter ali O material que você precisa Obviamente Decorar Treinar E Treinar Não só a forma Como você O texto Esse é o grande erro Da galera pessoal É Que é só decorar o texto Esquece de treinar A expressividade A expressividade Daquelas palavras Observe a importância De você modular a voz Traz um tom para cima Traz um tom para baixo Faz o silêncio Deixa teu público pensar Deixa ele refletir Sobre o que você está trazendo Então é muito importante Você treinar E é muito importante Você treinar Não apenas o texto Mas como você vai empregar A emoção O sentimento Em cada uma Daquelas palavras Para a gente poder finalizar Esse nosso curso básico De oratória Esse é o curso básico O nosso curso avançado A gente vai estudar Muito mais sobre isso Vai falar sobre investimento Vai falar sobre técnicas De reitorização Vai falar sobre técnicas De memorização De leitura dinâmica Enfim Eu quero fazer algumas situações reais Em relação a você Que vai apresentar seus projetos Que vai se reunir Com suas equipes E também vai trabalhar em equipe Beleza? Próxima aula Situações reais Práticas De quem vive E experimenta muito disso No mundo real No campo de batalha Vou estar compartilhando com vocês um pouco Valeu!